Papo de uma milha na frente de casa Nave do ano com a modelo dentro Nem lembro de quem me prejudicava Agora vai ter que me ver vivendo Tournée na Europa, show lotado em London Parando tudo, sempre que eu passo eu faço milhão Sinto ano nessa, ampliando a visão Desde o começo tu não me viu falhar na missão Disse que tá com saudade daquilo que nós nem fiz ainda Gosto da postura dela, ela gosta de adrenalina Atividade sempre no silêncio das esquinas Gosta de viver o perigo e por isso que nós combina A cara do homem estampado nessa revista Na foto da capa é claro que o trem tá na pista Pagamento em cash, nós comprando a vista No final do dia nós dormindo na conquista Sou no oeste do Rio de Janeiro, eu vim de lá Lá também tem correria, tem quem compra e vende lá Aprendi que a vida é lucra logo cedo Nós não pede arrego, nunca desistiu de lutar Pra tu ver, disseram que eu não tinha futuro Agora me vê na TV Pra tu ver, nunca fiquei em cima do muro E antes de ver tem que crer Não adianta falar fé e não ter Dizer e não ser Porque aqui o bagulho é de verdade Agora nós tá contando Dinheiro chegando em primeiro Meu som tocando em toda essa cidade Só quero que é meu norte Entendi tudo e mais um pouco Antes disso tudo eles me viam como louco Agora eles querem ter minha vida, meu trampo, meu troco Paquei meu nome na pista e no racista O fogo, perfume novo Ela repara quando eu passo Quer saber minha data? 30 de março É que eu virei o jogo Vários querem ver meu fracasso E baseado nisso eu faço Sou no oeste do Rio de Janeiro, eu vim de lá Lá também tem correria, tem quem compra e vende lá Aprendi que a vida é lucra logo cedo Nós não pede arrego e nunca desistiu de lutar Sou no oeste do Rio de Janeiro, eu vim de lá Lá também tem correria, tem quem compra e vende lá Aprendi que a vida é lucra logo cedo Nós não pede arrego e nunca desistiu de lutar Aprendi que a vida é lucra logo cedo 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 Aprendi que a vida é lucra logo cedo